Então galera, eu tava no shopping agora há pouco e vi esse ventilador funcionando nas Casas Bahia, tá gente? Não pensei duas vezes, já comprei ele, já trouxe pra casa e vamos testar ele agora. Ele tem oito pás, tá? Como você pode ver aqui, tá? Cara, ele é muito forte, eu vi nas Casas Bahia muito forte mesmo e silencioso, tá gente? Vou montar ele, vamos fazer o teste dele aqui agora. Eu tô com o da Arno ali, ó, 40cm também, conforme isso aqui. E vamos fazer o teste pra ver qual é o melhor dos dois, certo? Vou montar ele aqui agora e vamos fazer o teste pra ver se realmente ele é bom, tá gente? Cara, eu já gosto dessa marca aqui, desde sempre. E o preço dele foi 180 reais, vamos lá. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então galera, como você pode ver, eu já montei aqui o ventilador montado com sucesso. Comparando ele com o visual aqui com o Arno, é até parecido, tá gente? A diferença é o nome que tá aqui, né? Que é Mundial e ali é Arno, certo? E a quantidade de hélice, que é esse aqui é 8 e esse ali é apenas 6, tá gente? Sobre a potência um do outro, cara, hoje esse aqui tá bem mais forte devido a esse ali tá sujo, tá gente? Eu não sei Vou limpar ele e vou comparar um com o outro aí depois pra ver se realmente esse aqui bate o Arno, tá? O Arno é um ventilador muito famoso, tá? É um dos mais famosos que tem é o Arno, tá? Mas o da Mundial também, cara, é muito potente e esse aqui vem com propósito aí de... Bom, ele tem 3 potências, como você pode ver aqui embaixo, ó Tem um mínimo, tem um médio e tem o máximo, tá gente? Obviamente que o mínimo é um pouco mais silencioso, o médio um pouco mais barulhento um pouquinho E o máximo, gente, ele vai dar um tremelitozinho aqui no ventilador devido a potência dele que é muito forte, tá? Bom, vou ligar aqui pra você ver, tá gente? Vou ligar primeiro no mínimo, tá gente? É... pra você ver, tá? Vou ligar ele aqui pra você ver no mínimo, ó Galera, é muito, cara, é muito silencioso mesmo nessa velocidade aí que é o mínimo, tá gente? E venta bastante, tá gente? Venta bastante Agora eu vou colocar na velocidade média, que no caso seria a velocidade 2 Eu não sei se você percebe, galera, mas tá meio que dando um... Ele meio que fica mexendo, tremendo aqui a base de baixo, tá gente? Devido a velocidade dele que é forte pra caralho, tá? Agora no volume 3, que no caso é o máximo, tá gente? Ele vai dar meio que um tremelicozinho assim, ó Isso aí incomoda algumas pessoas, mas eu não me incomodo, tá gente? Dependendo se você colocar no chão, no caso tá no chão Você colocar numa mesa sobre... É... em cima de um tapetezinho Ele não vai... Ele não vai causar esse barulhinho, esse tremelico que eu tô falando pra você, tá? Ó, vou colocar no máximo aqui, ó Cara, a potência dele é muito forte Obviamente que você consegue perceber, né? Vira a velocidade aí, ó Ó só Colocando aqui no mínimo novamente Galera, o que acontece? É... esse ventilador, ele tá custando... Hoje eu paguei nele, hoje, 180 reais, certo? Esse aqui da Mundial, tá? Esse da Arno aqui, galera, ele tá quase 300 reais Se eu não tô enganado Deve ter... Eu olhei e tava 280 reais, uma coisa assim Comparando um com o outro E... Se você for comparar a potência de um pro outro, galera Esse aqui tá mais em conta, cara Porque é mais barato E basicamente tem a mesma potência desse ali, tá? Certo? Então... É... Se você gosta de um ventilador bom aí Não quer pagar tão caro Eu indico pra vocês comprar esse da Mundial, tá gente? Beleza, galera? Então se você gostou do vídeo Compartilha esse vídeo pra contar esse nosso canal Um abraço pra vocês E fui! Tchau! 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 Tchau!